Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. Salve, nerds! Em Geeks, eu sou o Thiago Moura, TM, e a parte 5 de La Casa de Papel foi Tiro, Porrada e Bomba. Olá, olá! Meu nome é Thalita, eu sou membro lá do Fórum Nerd e estou caindo aqui de paraquedas. E garanto para vocês que eu sou mais simpática que a Tóquio. Eu sou a Bia Mêndola e eu não aguento mais Arturito. É, já deu, né? Eu acho que já deu mesmo, hein? Muito bem, nerds! Espero que estejam todos bem, barra vacinados, e sejam muito bem-vindos ao podcast do Papo Nerd, episódio número 62. E hoje falaremos sobre a tão aguardada parte 5 de La Casa de Papel, com 5 episódios liberados na Netflix desde 3 de setembro. Então, assim, um fenômeno internacional que conquistou fãs em todos os cantos e rendeu o Emmy de melhor série dramática em 2018 para essa obra. E para você que é novo por aqui, saiba que pode ouvir o Papo Nerd no Spotify, Anchor e em outros agregadores de podcast, inclusive em nosso canal no YouTube. Então, vai lá, se inscreva e aproveite para seguir as nossas redes sociais e interagir lá no arroba paponerdoficial. E não saia daí, porque a gente volta já já, logo depois do nosso Mural! Muito bem, Thiago! Lembrando que o IJ Livreiro é o patrocinador do Mural do Papo Nerd. Então aproveite e visitem o Sebo Virtual IJ Livreiro no Instagram. Lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, além de kits e sagas a preços bem acessíveis. Além da venda, o Sebo Virtual também faz a troca ou compra de livros usados. O pagamento pode ser feito através do PagSeguro, Boleto Bancário, Depósito Bancário ou ainda a Vista, para quem é daqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar! Então visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM. E vamos aos patrocinadores do podcast Papo Nerd! Código Kid Itaperuna e Gestão ProMais A Código Kid Itaperuna é a primeira escola tecnológica especializada em programação de jogos e youtuber, com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico e da criatividade, visando o preparo dessa galerinha para encarar os desafios da tecnologia. A gestão ProMais possui cursos profissionalizantes voltados para jovens e adultos, que desejam se preparar para o mercado de trabalho ou aperfeiçoar suas capacitações. A sede fica em Itaperuna, no edifício Milênio Centro, Rua Rui Barbosa, número 383, próximo ao Hospital São José do Havaí. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de meio-dia às 18 horas. E para quem é ouvinte do podcast, tem o cupom PAPONERD para conseguir 15% de desconto na escolha do seu curso. Aproveite para seguir os perfis lá no Instagram, códigokid.itaperuna e gestão ProMais e pegar as dicas e conteúdos postados diariamente. Medieval Burger A Medieval Burger está sempre pronta para a batalha com os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região. Verdade! Visite um de seus reinos em Muriaé, Bom Jesus ou aqui em Itaperuna, na rua Platão Boechat, número 468, no bairro Lyons. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 18h30 às 23h30. Você pode fazer o pedido e retirar na loja, ou optar pelo delivery, com a taxa de entrega e o pedido mínimo de R$ 12,00. É só baixar o app Medieval Burger na Play Store e fazer o seu cadastro. Faça também o pedido pelo WhatsApp, os números estão na bio deles. Siga o perfil deles no Instagram e consulte o cardápio online. Lembrando que todo mês tem o Burguês do Mês e toda semana tem a 4ª Medieval. Só acompanhar pelo Instagram a Medieval Burger. Elite Dogs Gourmet A Elite Dogs tem os melhores hot dogs da região no estilo gourmet. Possui um cardápio diversificado e totalmente baseado nas séries que mais amamos acompanhar. Para quem é de Itaperuna e quer visitar a lanchonete, é só conferir na rua Benedito Nicolau, no bairro São Mateus. Lembrando que o delivery possui uma taxa de entrega e o pedido mínimo é de R$ 9,00, podendo ser feito pelo site ou pelo WhatsApp 2299787-7948, ou ainda clicando na bio deles. Para acompanhar todas as promoções da semana, é só seguir a Elite Dogs Gourmet no Instagram e conferir o cardápio baseado na sua série favorita. KNN Idiomas A KNN Idiomas garante sua fluência em dois anos de curso, com alunos a partir de quatro anos de idade em inglês, espanhol, francês e alemão. Para quem é de Itaperuna, a sede fica próxima da garagem de Santa Lúcia, no bairro Aeroporto. Lembrando que as aulas presenciais estão liberadas para todas as idades e respeitando todas as normas de segurança da Prefeitura. E para quem não é de Itaperuna, tem as aulas no modo ao vivo, com métodos exclusivos para quem fala português e com foco em conversação. Assim também como preparatório de interpretação de texto para concursos, vestibulares e exame internacional. Garanta logo a sua vaga pelo WhatsApp 229946-9555. Ou ainda, clicando na bio deles, lá no Instagram, KNN Itaperuna. Aproveite e use o nosso cupom PAPONERD e garanta 30, eu disse 30% de desconto em qualquer curso. E para você que deseja ter o seu produto, a sua marca ou a sua empresa divulgada aqui no mural do PAPONERD, entre em contato conosco pelas redes sociais arroba PAPONERDOFICIAL ou enviando um e-mail para PAPOINTERNERD arroba E para quem quer colaborar com a produção de conteúdo, o PAPONERD está nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. Olha só Igor, temos lá níveis de metas com recompensas bem legais, bem bacanas aí e a galera já pode ajudar colaborando aí com valores a partir de um real. Olha só que legal. Olha só que legal, né? Legal, simples e fácil. Para você que já nos acompanha, podendo aí nos ajudar para que possamos ter sempre condições de produzir conteúdo de qualidade para você. Atenção, este episódio contém spoilers, então, pensa por sua conta em risco. Quando você está a 100 horas presa, amarrada a ponto de morrer, e você perdeu a sua melhor amiga, essas 100 horas parecem 100 anos. Jack Madden. Lisboa para o professor. Oi, Lisboa. O reservatório de águas pluviais foi descoberto. É possível que essa seja a última vez que eu fale com vocês. Pegamos eles. É, não, mas vamos só falar que é o primeiro volume de episódios, né? Que acho que é até como a Netflix está divulgando, porque não é a parte 5 ainda, continua, né? Aham. É, esses foram o volume 1, aí depois vai ser o volume 2. Ah, sim. Perfeito, então. É complicado, né? É, eu queria saber de vocês, primeiramente, se vocês estavam aguardando ansiosamente, assim como eu estava, né? Eu estava ansiosa. É uma série que tem uma fórmula meio que de novela, assim, que prende todo episódio, entrega alguma coisa, assim, que você fica querendo já assistir o outro. Então, eu acho que isso que conquistou o público, né? Ela é muito ágil, ela é muito dinâmica. Então, com certeza, ainda mais, assim, que quando anunciaram que seria a última, aí que a gente queria ver o desfecho, né? Eles conseguiram cultivar essa emoção ao longo de todas essas partes. E eu curti o resultado, apesar de algumas ponderações a se fazer. Eu acho que até o momento, ela está entregando o que eu, pelo menos, esperava para uma temporada aí de encerramento. Eu gostei bastante. Eu confesso que eu estava com um pé atrás. Eu estava ansiosa, mas com um pé atrás, porque eu achei que a parte 4 foi muita enrolação. Eu achei que já estavam ali, né? Inventando coisa demais, colocando muita barriga. Aí eu falei, meu Deus, ainda vai ter mais uma parte e vamos dividir em duas. Aí eu pensei, meu Deus, vai ser uma embromação. Mas eu fui surpreendida. Eu fiquei bem feliz com o resultado dessa primeira leva de episódios aí da parte 5. Achei que eles retomaram, assim, o ritmo ágil. Eles cortaram tudo que não precisava. Realmente focaram ali na ação, nos dramas, nos conflitos. Souberam dosar. E eu fiquei muito feliz. Eu gostei bastante. E agora eu estou animada real, oficial, para o segundo volume de episódios, né? Que estreia em dezembro. Até porque, aparentemente, vai ser o desfecho mesmo de toda a série, né? Agora sim, é. Estamos aguardando ansiosamente aí para esse desfecho. E eu vou deixar aqui também registrado que eu estava aguardando também, mas com certo receio, não é, Bia? A gente até gravou um episódio sobre La Casa de Papel junto com o Igor. E a gente falou de tudo até o final da parte 4, né? A gente pegou de uma forma geral e abordamos bastante coisa lá. A surpresa, realmente, foi que esse início da parte 5 foi tudo muito, assim, eu acho que sintetizado. A gente não teve aquela gordurinha que teve naquela parte 4 lá com o Gondi, aquele problema todo lá, aquela enrolação. Realmente, agora, eu acho que eles deram foco em coisas que importavam e que valorizavam ainda mais a trama, né? Não é aquele excesso de gordurinha ali, não. Eles souberam trabalhar a massa magra do negócio ali. Então, para começo de conversa, eu fui surpreendido, gostei demais. E é isso, tiro, porrada e bomba direto, né? Um ritmo, assim, frenético e que eu não esperava, realmente. Então, vamos passar agora aqui para a trama. O que vocês acharam, então, assim, dessa situação naquele momento? A gente pegou um problema ali pelo meio, né? Que a Lisboa já estava voltando ali para o local de roubo deles e entraram praticamente debaixo do nariz da polícia, dos inspetores ali e deram meio que uma trollada, né? Eles não sabiam ainda que quem estava voltando para o prédio lá era a Lisboa que até pouco tempo estava com eles ali. Então, assim, a gente já começa com a grande virada para cima deles ali, né? Dos inspetores e tal. Mas foi uma surpresa para mim eles colocarem gente mais pesada ali do exército, cara. Eu achei que o naipe ficou, assim, um pouco maior, né? Dificultou mais a parada para eles, não é? Só para complementar, aquela parte que eu vi que vocês comentaram, assim, eu achei que teve algumas barrigazinhas, sim, nessa história. Eu, por exemplo, ainda quero entender o que é que tem o Berlim. Eles estão ressuscitando esse morto demais, assim, brincadeiras à par. Eu achei a partezinha dele chata. Quando começava a parte dele, eu falava, ai, putz, grila, volta lá para o assalto que aquilo está mais interessante. Então, para mim, se não tivesse aquilo, tudo bem que eu acho que, de repente, aquilo vai fazer sentido nos próximos episódios. Mas até aquele momento, para mim, não foi justificável e me incomodou. Quanto, assim, a chegada da Lisboa, nossa, para mim, ela fez toda a diferença ali dentro, principalmente porque o professor ficou ausente, né? Entre aspas, para eles. Então, ela foi uma peça-chave. Algumas coisas que me incomodaram que acaba, sim, que a gente fica um pouco bagunçado dentro do plano. A gente não sabe mais direito como que é o plano. Ficou tão focado na ação. Exército é tiro, porrada e bomba o tempo todo. E isso é muito legal, porque os efeitos ficaram muito bons para o orçamento de uma série espanhola. O fato dessa renovação deu verba. A gente viu. As explosões ficaram muito bem feitas. Mas eu senti que, assim, está meio bagunçado. Eu já nem entendo mais a estética do lugar. Toda hora explode, tem um espaço novo e tem um flanco aqui, um flanco ali. E a gente vai aceitando porque é tudo muito bonito de ver. Mas, sentido mesmo, eu estou achando que eles estão perdendo um pouquinho na história. Mas, de modo geral, eu achei que a Lisboa foi uma das surpresas, assim, ali dentro para mim. Ela rendeu muito. Aquele lance da algema lá do microfone, eu quase aplaudi de pé na hora que foi revelada. Foi um dos momentos mais sagazes para mim. e é uma das coisas, assim, que eu tenho a pontuar no momento. Mais para frente, eu vou degolando mais. Olha, querendo pegar o gancho que a Thalita falou, dessa bagunça, realmente, já rolou uma bagunça nessa temporada, nessa parte dos episódios, mas eu fiquei com a impressão de que foi proposital. Eu não sei se foi de verdade, mas eu achei que caiu bem, né, com a trama em si, porque, em certo momento ali, principalmente nos primeiros dois episódios, quando a Sierra, ela enquadra ali o professor, ela toma ele de refém, ele meio que fala, não, não tem plano. E eu achei muito legal que a série ousa questionar, né, o que acontece quando não tem um plano, quando não tem uma alternativa, porque a gente veio de quatro partes em que teve todos os planos mais mirabolantes possíveis. O professor sempre tinha uma carta na manga, sempre tinha alguma manobra muito louca, ele sempre pensou em tudo, só que, né, uma hora isso fica previsível, de certa forma, porque você já espera, tipo, ah, tá, eles estão aqui nessa situação, que é uma situação horrível, mas logo, logo vai ficar tudo bem, né, vai dar tudo certo. E eu gostei que logo nesse começo eles dão essa puxada de tapete, apesar da situação ali meio que se resolver, até onde a gente viu, porque eles brincam com um senso de perigo mesmo pra gente, né, especialmente, acho que no segundo episódio, que tem, real oficial, muito tiro, porrada e bomba, tem até o lança-chamas do Arturo, né, maldito. Já, já vamos falar dele. É, você fica naquela adrenalina e você fala, meu Deus, eles estão lascados, porque é isso, o exército vai entrar, os reféns lá dentro estão se rebelando, o professor não está fazendo nada, você fala, e agora? Vai todo mundo morrer aí dentro, né? Acho que... Eu gostei dessa tensão, me deixou muito instigada pra ver o resto. e eu vi meio separado, porque pra jornalista, a Netflix só mandou os dois primeiros episódios. Aí eu fiquei aguardando, tipo, meu, eu preciso ver os outros dois, eu preciso saber como acaba isso. Eu gostei do arco, como eles foram construindo, e realmente fica meio bagunçado, e principalmente essa parte do Berlim, eu concordo, que fica muito jogada, né, porque o filho dele ainda não diz a que veio. Mas, no geral, eu gostei, eu achei que eles conseguiram ir encaixando, os ladrões que estão lá mesmo, eles conseguiram ir encaixando os conflitos internos, a questão da sobrevivência, eu achei que pegou bastante, assim, me prendeu. Sim, concordo. E também vou tocar nesse ponto aí, porque a gente saiu de um ambiente em que o professor tinha o domínio praticamente de tudo, controlava tudo, e ele ficou ali meio que sem reação, sem ter como agir, por conta da Sierra ter enquadrado ele. Então, lá dentro, o Palermo, eu acho que ele não tinha a tranquilidade que o Berlim tinha para conduzir as coisas, eu acho que o Palermo, ele é muito instável, então a qualquer momento ele pode, sei lá, ceder, ele pode perder a cabeça, igual ele já aconteceu antes, mas a chegada da Lisboa lá ajudou bastante, bastante, mas pelo menos ali para dentro. Então, o que a gente vê? Que eles tiveram que meio que improvisar bastante dentro do local de roubo deles lá, diferentemente de tudo que vinha sendo planejado nos mínimos detalhes pelo professor para agir. e ele sempre tem um passo à frente para cada qualquer imprevisto. E dessa vez, parece que por conta disso ele ficou meio ofuscado. A gente não viu o professor agindo, agindo tanto ali, influenciando lá dentro nessa questão do roubo em si, foi o que eu percebi. Ele ficou muito mais focado nessa coisa com a Sierra lá, até porque, poxa, a mulher estava prestes a parir lá, então ele ainda chegou junto lá, deu uma assistência legal, foi uma parteira de mão cheia, conseguiu conduzir ali de boca. Eu falei, caraca, velho, o cara realmente ele se prepara para algumas coisas e para outras coisas que podem aparecer do nada. Ele sabia como agir. O miserável é um gênio! Funcionou bem, apesar desses altos e baixos aí, dessa questão, dessa bagunça toda lá, o Atalita mencionou aí, os lugares, né? Pô, de repente, brota um refeitório lá no lugar que... Do nada, assim, no refeitório. Agora, vamos falar dessa situação aí, então, do Berlim, nessa parte do Berlim aí. Eu confesso que eu fiquei feliz de ter conhecido esse roubo dele, né? Porque lá atrás foi falado que o Berlim foi preso por conta de roubo de diamantes, aquela coisa toda. Então, assim, é um roubo dele ali, praticamente, sem influência, sem ajuda do professor. Foi legal, mas, poxa, do nada, cara, um filho do Berlim, assim, sei lá, né? Assim como a Atalita falou aí, vamos ver depois se isso vai ter algum peso, alguma coisa que pode, sei lá, vir a tocar na trama atual. Porque, eu ainda bato nessa tecla ainda, eles mataram o Berlim sem saber que iam continuar com a série. Então, o cara é tão cativante, aí como é que você traz ele de volta? Flashback. Mas é aquilo, os fãs podem ficar saturados disso em algum momento. Você descreveu o que aconteceu no sentido de que o Berlim, ele foi um puta personagem. Ele foi um líder muito superior ao Palermo, assim, sem dúvida. Tão cativante que deram é como se alguém chamasse, não, não, vamos escrever aqui alguma coisa pra ele, ele tem que voltar. Então, foi feito assim. Eu realmente acho que eles vão fazer uma conexão, mas até que ponto vai ser aquela conexão empurrada, tipo assim, não vão fazer esse filho ajudar na saída do ouro lá. Sabe? Não sei, eu acho que ele vai ser assim, acho difícil ser fluido. Se for, vai me surpreender. Mas eu gosto do Berlim, eu achei bem bacana aquela, a questão da cena, do roubo, só que pra mim quebrava a cadência. Você tá lá no mal, papapapapá, e do nada, tá lá tocando piano, aí eu, ai meu Deus, que saco. Outra coisa que quebrou a cadência, do nada, vamos ver Tóquio revivendo o amor da vida dela. Tipo, hello, não quero saber, eu até achei legal a gente saber como que ela foi recrutada, mas aquele romancezinho meio mela cueca do passado, eu não curti muito não. Eu achava assim, não deviam ter matado o Berlim, já que matou, deixa o corpo esfriar, esse negócio de ficar trazendo novamente, pra mim, deu uma cagadinha assim na trama. Tinha outras subtramas lá que me interessavam mais. Por exemplo, a Estocolmo tá na maior crise existencial, porque atirou no Arturo, cara, sonsa ela, né? Eu teria comemorado, mas respeito. Mas ali eles poderiam, sei lá, ter esmiuçado mais, em vez de ter focado em tramas não tão substanciais pra isso. Eu concordo super. A da Estocolmo me deixou um pouco frustrada também, eu também queria ter visto mais. Porque assim, é pesado, né? Você atirar numa pessoa, você achar que a pessoa tá morta, você achar que você feriu ela de uma forma irreversível. Só que é muito rápido, né? No momento ela tá bem, entre aspas, né? E no outro ela tá ali se drogando com morfina. Aí você fala, ué, não é um momento um pouco inapropriado pra isso, né? Até porque ela tava ali cuidando do Helsinki, coitado, que tá ali também, né, quase pra morrer, depois que caiu os negócios na dele. Aí eu fiquei um pouco frustrada disso, até porque ela tem toda uma questão ali com o Denver, ver que eles estão ali numa crise do relacionamento, já estavam, agora a Manila se declarou pra ele. Eu quero muito ver como é que isso vai se resolver nos próximos episódios. Voltando pro Berlim, eu tenho teorias. Eu acho que vão botar o filho e a Tatiana pra salvarem tudo. Porque a Tatiana, botaram ela na parte 3, e também, até hoje, essa mulher não disse a que veio, né? Legal, bonita, moça, ai, toca piano bem, né? Mas eu acho que vão dar algum jeito. Não sei, minha teoria, acho que o Berlim meio que deixou, ai, eu sei que eu vou morrer de qualquer jeito, mas se esse plano aqui for levado a cabo, vocês vão ajudar assim, assim, assado. E eu acho que o filho do Berlim vai estar casado ou namorando com a moça. Uou! Porque teve um trelelê, né? Eles insinuaram um... Tava rolando uma fera ali, pô. Um clima. Um fura olho, um fura olho do pai. Caraca, tava rolando. Novela, né? Novela não tem, às vezes? A mãe, a mãe com o marido da filha... Super, super novela, realmente. Estou aqui, ansiosa pra ver como isso vai. Mas eu preciso confessar que o flashback da Tóquio eu gostei. Porque eu acho que aí a gente já vai entrar na questão, né? Que é o grande spoiler da temporada que é a morte dela. Eu achei que os flashbacks, aquele quinto episódio dedicado pra ela, eu achei que foi muito bonito. Eu achei que foi uma forma legal de homenagear a personagem. Que apesar de ter seus momentos muito insuportáveis, ela era narradora, né? A gente acaba desenvolvendo um certo afeto por ela. Eu curti como eles amarraram essa jornada. E principalmente o que eles botaram no capítulo anterior aquele flashback com a Nairobi. Que foi... Eu achei tão bonito o diálogo que deram pra elas. E eu fiquei feliz de ver... Nossa, a rainha total. Eu fiquei muito feliz de ver a Alba Flores de novo. Bravo! Bravo! Sim, cara. Foi uma surpresa ela aparecer ali de repente. E não só ela tá ali, né? Aparecendo, mas o diálogo dela com a Tóquio ali reflete muito nas ações da Tóquio lá no final. Porque na hora que a Tóquio se explode, explode a galera lá toda, eu falei, puta merda, eles deram um tiro no pé e tô aqui bravo putaço. Da Póco eu parei, né? Depois, sabe aquela coisa assim, três horas depois, você tá lá no banho lá e você pensa assim, pô não, cara, realmente, é ela que tinha que fazer aquilo. É um sacrifício que ela fez pela equipe e pela Nairobi. Isso aí pesou muito na minha análise depois, né? Várias horas depois. Eu falei, caraca, é ela matando o Guandir ali, pô, né? Explodindo ele, de certa forma ela vingou a Nairobi. Então, além dela meio que ajudar a galera toda ali na situação que não tava indo bem, ela conseguiu vingar a Nairobi. Então, assim, esse episódio ele meio que foi uma homenagem ali pra ela ali na hora certa. Eu acredito que também funcionou, eu gostei e meio que encerrou ali a trajetória dela. E acaba também derrubando uma teoria de que a Tóquio, por ser a narradora da história, estaria presa lá contando tudo com todo mundo morto. Então, assim, teorias, né? Fãs, a gente sabe que faz teoria. Então, eu achei que de imediato me causou um certo espanto. Eu falei, poxa, mano, como assim? Você vai matar a Tóquio? Mas não, depois eu entendi. Depois da situação toda, eu acabei entendendo melhor por que de ter acontecido e daquela forma. Mas eu acho que acabou funcionando ali, foi uma singela homenagem da série pra ela ali. E como a série tá acabando também, não é, gente? Eu acho que dá pra gente pensar assim, não, tá acabando, melhor dar um final digno pra essa personagem aqui, do que depois, né? Sei lá, acabar de um jeito ruim, pelo menos, pra determinado personagem. Eu acabei entendendo isso. Agora, voltando nessa situação aí do Berlim, dos flashbacks e tal, das conexões, pode ter alguma coisa assim, meio que pré-programada pra que o filho dele e a Tatiana depois ajudem, porque a gente tem acompanhado que o Berlim e o professor, eles sempre tramaram esse roubo maior antes. Aquele primeiro roubo que eles fizeram, acho que na Casa da Moeda, ele foi meio que um plano alternativo de um outro lugar, um outro roubo, mas a prioridade, aparentemente, seria esse grande roubo aqui. Então, faria todo sentido eles terem, sei lá, pelo menos o gran finale ali, os retoques ali, com mais gente aparecendo ali pra ajudar a fechar tudo bonitinho. Se não, vai acontecer o que a Thalita falou ali, fica muito jogado, muito empurrado e pode não dar certo no final das contas, né? Só concluir da Tóquio que eu acabei não chegando a falar da defunta em si, né? Se você for ver, né? Ao longo das partes, ela estragou muita coisa, ela atrapalhou eles em vários momentos, inclusive teve morte que ela tem responsabilidade. Então, eu nutri, assim, um ranço por ela partes e partes, assim. Então, eu realmente achei que ficou num tom de homenagem e a forma, né? O sacrifício dela foi legal pra limpar a barra dela, porque naquela altura ela era insuportável. Então, tipo assim, pelo menos eu, como odiadora dela, falei, não, beleza. Agora vai em paz, te respeito. Então, eu gostei dessa questão do sacrifício pra diminuir, porque, inclusive, a razão deles terem feito tudo isso é porque depois do primeiro plano ter dado certo, ela e o Rio cagaram tudo. Então, eu acho que a hashtag fez mais do que a obrigação dela. Capitão, eu quero os militares. os que saem vitoriosos ou mortos. Vai se despedir dela. Sem pai, sem plano e sem esperança. Estamos contra a parede. Agora, eu acho que a gente pode tocar aqui nessa questão aí da gente já falou um pouco aqui dos personagens. vamos falar dessa questão do exército entrando ali. O que vocês acharam? Que ficou pesado demais ou que eles aguentaram o tranco bem contra a galera do exército? Que eu vou falar aqui que é um naipe mais acima, mais complicado. A questão do exército, eu achei uma carta na manga e super pitoresca, super de novela. os caras passando tinta no rosto, assim, daquele jeito que a gente fica, uau, o currículo daquela galera do exército. Ali, eu achei que eles apelaram, apelaram demais, assim, mas cumpriu com entretenimento. Aí, do nada, o Gandhi entra com o exército lá pra dentro também, né? Porque, tipo, vamos entrar os doidos, né? Então, foi bem diferente, mas aí eu achei que foi legal pra dar essa movimentada, porque até então, as forças especiais não estavam dando conta do recado, então, pelo menos, pareceu assim, bora colocar uma dificuldade a mais nesse assalto e eu achei que funcionou. Aquela parte mesmo do suposto refeitório que a gente descobriu nessa quinta parte, eu achei muito bacana, foi muito dinâmica, eles se posicionando. Na verdade, aquela hora que o professor instrui a uma parte deles entrar por cima, né? E os outros pegaram e eu falei, nossa, acabou o exército, tá no papo. Eles conseguiram ainda deixar o exército virar o jogo, eu fiquei pé da vida naquela hora, porque pra mim, taticamente, tava ganho, o professor tinha dado de mão beijada, o professor, vamos, né, falar, o cara, ele é a mente, realmente, ele faz jus, o cara some, metade dos episódios e quando ele aparece, ele já dá uma ideia fabuosa, só que eles não souberam aproveitar, porque são bestas, né? Mas eu achei que o exército foi assim, a cerejinha do bolo, da ação, foi necessário. eu concordo super, porque realmente, é um tempero a mais, né, porque a gente já viu, ah, eles enfrentando a polícia, já viu as forças especiais, tinha que ter uma, algo que levasse eles um pouco mais além, né, que pressionasse mais, e o exército, eu acho que ficou muito bem nessa função, ainda mais porque não é qualquer exército, né, eles mandam lá pro banco, um grupo que é meio assim, que não tem escrúpulos, né, que faz o trabalho sujo, que é conhecido por fazer esse tipo de trabalho, e que não, eles não estão lá pra proteger os reféns, né, eles estão lá pra matar os ladrões, recuperar o banco, e é isso. Então, acho que dá, tem muito mais em jogo, né, a gente já sabe que não vai ser aquela, ai, fica negociando ali, dias a fio, e eu acho bacana, isso também trouxe muita coisa, né, no sentido de ação pra série, né, que já tinha sido, é, a ação da série já tinha melhorado muito na parte 3, na parte 4, mas acho que agora eles tiveram a oportunidade de realmente pirar nisso, as cenas, as armas, explosão, granada, pra tudo que é lado, foi um, eu achei que eles fizeram um trabalho incrível, e, e você vê que realmente a série se diverte muito com essa presença do exército lá, eu achei genial, agora, o Gandia, eles forçaram um pouquinho a barra, né, porque, tudo bem, né, que eu, é muito bom ver a Tóquio matando, matando ele, né, levando ele junto, mas gente, o cara não estava todo arrebentado quando saiu da casa moeda, da casa moeda não, né, do banco, aí de repente, ah não, vamos aqui, claro, vou com essa galera, acho que não deu nem, tipo, não deu nenhum dia que eles tinham saído, sido libertados, né, isso que eu ia falar, ele ia ficar paraplégico com estilhaço, eu tenho que concordar que, por exemplo, o cara tá, pô, fodido, cara, de repente, não, vamos entrar aqui, me dá aqui a roupa aqui, colete e tal, me dá a arma aí, foi mostrado lá no início, quando eles foram chamar aquele líder lá do exército, que tinham as fotos dele com o Gandia lá, e eu falei, pô, o cara então é brabo, né, ele é brabo, para ser do mesmo batalhão que o Gandia foi, no mínimo, o cara tem que ser muito bom, mas, pô, o cara, na hora que ele aceita a missão, ele tá dando um baita do cagadão lá, e ele falou, meu amigo, é o seguinte, tô ocupado, entendeu, eu vou fazer, mas tem que ser do meu jeito, e eu achei legal também isso, porque você não pode chegar lá, e aí, o cara que tá liderando ali as negociações, botar rédea no exército, não, meu, eu tô, você quer que eu vou lá fazer, eu vou fazer, mas vai ser do meu jeito, com a minha equipe, então, né, forçou ele a ter que agir, né, de certa forma, ceder ali, pra deixar uma carta branca, né, liberdade, pra galera do exército agir, então, isso aí foi bem, bem legal, e eu gostei demais, a dificuldade que gerou pra eles, lá dentro, né, pô, mano, os caras tiveram que improvisar bastante, tiveram que se virar, e, consequentemente, alguns ali ficaram fudidaços, né, o Helsinki, cara, tá, né, eu achei que ele nem apareceu tanto, nessa parte, e aí, de repente, o cara já tá lá quase que perdendo a perna, então, é, aquela coisa assim, que melhorou, que já tava bom. Gente, e aquele jogo de queimada com a granada, que a Tóquio pega a granada. Caraca, ninja, ninja purim. Gente, minha mãe assistindo, falou, mas isso é possível? Eu falei, mãe, eu sabia que era possível. Isso não é possível. Cara, é nível Chuck Norris, aquilo ali, cara, espero mesmo. Sim. Eu gostei, porque aí foi a deixa perfeita pro cara dar um sacode no Gandia, aí eu falei, ah, foi, foi legal, mas nossa, isso eu gostei, eu falei, é, demais. Caraca, bicho. E também, né, só pra poder fechar aqui, a gente viu que com o exército, eles não puderam fazer brincadeira nenhuma, igual a questão do furão, né, no esgoto lá, que eles até tocaram no, no assunto, a Sierra falou, poxa, foi legal, foi inteligente o furão no esgoto lá, que levou a galera toda lá, achando que era, que eles estavam escapando pelo esgoto, e na verdade era um furão com, com um sinalizador. Então, assim, com o exército, eu acho que eles não tiveram muito com o que brincar, né, com o que trolar ali, eles tiveram que partir pra ação mesmo, realmente. Então, acho que foi por isso que, que a gente acabou gostando disso tudo, né. Vamos falar um pouco do que que a gente espera, então, mais adiante, né, tivemos um aviso lá, de mais alguns episódios em 3 de dezembro, se não me engano, então, assim, aparentemente a série vai fechar com mais 5 episódios, acredito que sejam mais 5, né. Teremos, então, a conclusão, o desfecho de tudo aí, mas o que a gente pode teorizar, então, daqui pra frente, meninas? Quero saber de vocês aí. É complexo teorizar, porque a série, ela deturpa valores, querendo ou não, a série, ela tem uma jogada inteligente, que quem deveria ser mocinho, eles colocam personagens assim, que são extremamente antipáticos, né, então, a gente vê, por exemplo, se erra o próprio Gandhi, que deveria, né, estar numa força policial, enfim, os personagens mocinhos são totalmente astilizados por nós, então, a gente se afeiçoa aos vilões, que são esses assaltantes, mas ao mesmo tempo, eu não consigo ver um final, onde eles vão de novo, desfrutar numa ilha deserta, curtir um sucesso, eu acho que as coisas vão dar errado, de alguma forma, eu acho que vai ter mais gente morrendo, tomara que não seja o Helsinki, que eu acho ele muito fofo, não morra Helsinki. Quem deles vai morrer, eu não sei, mas eu acho que, de repente, o grande impacto aí da jogada, vai ser o professor, morrendo aí no final, e de repente, eles se sacrificando pelo restante do grupo sobrevivente, eu acho que ia ser até legal, essa jogada, mas eu acho que, de repente, esses sobreviventes, eles vão ficar numa fuga eterna, porque eu não acho que tenha como, realmente, ser um desfecho feliz, eu acho que vai também, assim, mostrar como a polícia é corrupta, como existe uma politicagem ali por trás, e isso vai ser exposto na mídia, então, talvez eles comentem um pouco desse desenrolar, eu não consigo saber se eles vão conseguir realmente sair com ouro, se não vão, tá ainda muito embolado pra eu traçar uma teoria sobre isso, o que vocês acham? Porque eu tô meio perdida nessa parte do clã. Nossa, eu tô que nem você. Ali no último episódio, a gente viu a Sierra pegando um alicate, escondendo um alicate na manga, mas, assim, ela tá totalmente renegada, o Tamay, o coronel, foi a público acusar ela de estar envolvida com o mando do professor, nananã, será que ela vai mesmo se virar contra o professor, tipo, neste momento, estando ela tão vulnerável? Até porque é o professor que tem as gravações do Tamay conspirando contra ela, né, conspirando pra botar a culpa em Deus e o mundo que não seja ele. Eu fiquei pensando, gente... Mas ela pode tentar pegar essas gravações e ela se dá bem em cima de todos. Isso é legal, uma mulher se dá bem, mas... Verdade. Sei lá. É, a gente pode ver que ela tá muito insegura a respeito de tudo ali, porque, aparentemente, uma pessoa que perdeu tudo, vamos comparar com a situação da Lisboa, né? Ela meio que ficou fechada, queimada com a polícia, mas aí ela, pô, se apaixonou pelo professor, entrou na equipe dele e tal. O que que eu estava pensando? Com toda essa situação do professor ajudando ali a Sierra naquele momento ali de necessidade, porque ela sozinha, ela ia se complicar mesmo. Então, eu falei, poxa, não, cara, depois disso, eu acho que ela... Tudo bem, que ela não vai se apegar ao professor, mas pelo menos ela vai ter uma certa consideração pelo que ele fez, né? E vai tentar ficar, pelo menos, ali na equipe dele até isso tudo acabar. A gente viu que ela não tá segura de si. Ela já tá ali meio que tramando alguma coisa ali. Então, pode ser que em algum momento ela tenha algum vislumbre assim de, poxa, eu posso me dar bem nisso aqui. Mano, ela tem como recuperar a vida dela de volta. O problema todo tá nessa questão das gravações. E aí, como que ela vai obter isso de volta pra poder limpar a barra dela? É, mas a gente tem que lembrar que ela é uma pessoa oportunista, torturadora, então a gente não pode esperar, assim, a conversão dela. Você me ajudou aqui com o parto do meu filho, então agora eu sou devotada a você. Não é assim, né, mana? É, eu acho que pra ela não vai ter redenção, não. Acho que é capaz ela sair no fim da série se dando bem, mas eu acho que ela vai, no fim, ela vai ferrar alguém. E o professor corre perigo, porque eu também acho que a série, eles não têm vergonha de matar ninguém, né? Mataram Nairobi, gente, eles não estão pra brincadeira, né? Eu acho que eles devem matar, assim, alguém grande. O professor seria uma morte de muito impacto. Gostaria que não acontecesse? Gostaria, mas não sei, acho que eles vão tentar surpreender e chocar o público nessa última leva. A gente viu aí que ele ficou muito, muito abalado com aquela situação toda final ali com a Tóquio, né? Então, assim, ela foi a primeira que ele recrutou, ele tem uma ligação, assim, especial com ela, aquela coisa toda. Sei lá, né? Depois, se ele vier se sacrificar pelo grupo, a gente pode entender também se isso for bem feito, a gente pode, eu aceitaria, né? Aquilo, né? Se for bem feito, a gente aceita de boa. Agora, se for pra matar a mente por trás da série, mas de uma forma, sei lá, esdrúxula, pô, cara, aí vai, aí eu volto naquilo que tinha que ter ficado lá no primeiro roubo só e não ter saído dali. Teorizar é muito complicado, ainda mais agora que tá se aproximando do final e, igual a Bia falou, eles não têm medo nenhum de matar personagens, então a gente fica, sei lá, muito tenso com essa situação toda, porque quando começar essa parte final aí dos episódios, a gente tá sentindo que vai morrer mais gente, seja ali dentro ou pode ser lá fora, né? A gente viu que o Marcelia lá, os caras lá, se eles deram uma cochilada perto da Sierra, eu acho que ela enquadra eles, cara. Ainda mais a gente tendo falado aqui que ela tá muito, muito insegura e tá armando alguma coisa. O alicate, ela não pegou pra fazer cutícula, não, ela vai com uma com certeza. Eu tava com muito ranço dela, mas eu confesso que aquela dinâmica ali do parto, eu achei legalzinho. Ficou legal, né? Eles perguntando, é pra comprar mamadeira? Você vai dar cutícula assim, eu achei tão bonitinha. É, mas ela vai dar com aquilo, ela vai espetar aquele alicate a alguém. Não sei quem. Acho que vai rolar. Agora eles estão meio também desestabilizados, o professor ficou desestabilizado com a morte da Tóquio. Eu não tinha visto ele tão descontrolado assim desde aquela vez que ele achou que a Raquel tinha morrido. Aí ele ficou também daquele jeito meio que em pânico. Independente do que ia acontecer. Foi bom até aqui, então. É, eu também acho. Acho só se for muito esdrúxulo mesmo, mas... Porque assim, acho que no universo lá, Casa de Papel, tem algumas coisas que a gente aceita, né? Ah, ok, é meio viajada essa solução, mas tudo bem, faz sentido, né? Exatamente. Nesse universo alguns excessos são permitidos. Igual, ah, peguei uma granada, devolvi. Sim. E eu tô pensando aqui aquele lance da Manila, né, que chama gostar do Denver e ficar meio que num triângulo amoroso ali, de repente, alguém vai morrer nesse troço pra desfazer-se conchado. Quem é ali, eu não sei, mas um dos três deve morrer. Verdade? Pode ser que role uma situação em que a Manila tenha que se sacrificar pelo Denver, né? É bem novelesco isso, a cara. E tem o pai dela que tá aparecendo bastante. grandinho, sim. Nossa, eu achei muito legal ele falando a questão da cor lá, mas você comprou tudo rosa? Como assim? Achei tão fofura. Muito bacana. E a Manila teve muito destaque, né? Aquele discurso dela, né? Falar, ai, que ela fala do pai, né? Que não entendia quando ela se assumiu trans, mas que depois ele, né? Ele realmente abraçou essa característica dela e, nossa... Na verdade, essa parte da série tá maior polêmica do lado de fora. Eu não sabia, mas... Porque a atriz, na verdade, ela é uma atriz cis, ela não é uma atriz trans. Então a galera caiu matando quanto a isso. Eu fiquei sabendo hoje, eu nem sabia. Fui pegar os nomes, né? Hoje eu falei, nossa... Não, eu vi mesmo. Virou uma polêmicazinha. E, aparentemente, essa atriz, eu não conhecia, mas ela é famosa na Espanha, né? Porque ela já ganhou até o Goya, que é o Oscar espanhol. Eu gostei muito desse destaque que deram a mais pra ela nessa parte, né? A gente viu que ela tem ali um apreço muito grande, né? Ela gosta do Denver, ela se declarou, né? E ela ficou muito pra baixo depois que ela viu que o Denver tava junto com a Estocolmo, aquela coisa toda. E, sei lá, cara, seria... talvez válido um sacrifício aí no final, né? Pra poder ter que ajudar, sei lá, o Denver ou, pelo menos, a família dele a seguir em frente. Porque, se ela não pode ficar com ele, talvez, se ela der uma oportunidade pra que ele continue vivendo, eu acredito que é uma forma válida, né? Pra encerrar, dar um encerramento ali pra personagem e que ficaria legal também. E foi muito interessante eles tocarem nesse ponto da relação dela com o pai, que, a princípio, não aceitava. E aí, quando o Moscou, todo sem jeito lá, foi falar, poxa, como é que a gente vai falar pra ele que a gente vai ajudar ela, mas vai colocá-la no roubo, aquela situação toda? Aí, o pai dela tá na prisão e ele fala, poxa, mas ela já ficou na prisão a vida toda. Nossa, essa parte foi tudo demais. Foi muito legal. Foi linda, linda. Cara, eu realmente, eu falei, nossa, o cara, ele abraçou de verdade ali, eu quero que ela seja feliz, eu quero que ela viva intensamente a partir de agora, já que ela não vinha vivendo de acordo com o que ela queria e meio que, né, abafada, sufocada, oprimida, infelizmente, né? Mas, isso mostra, né, esse é um ponto super importante que a série toca e traz à tona aí, né, pra, pra gente levar pra vida, né, essa questão toda de aceitação, diversidade, eu acredito que isso é muito importante. E eles souberam trazer isso, né, não ficou aquela coisa, sei lá, panfletada, né, não ficou jogando na cara da gente, foi bem feito, construído ali. Não, é isso mesmo, foi muito orgânico, e aí que eu falo, isso não é barriga, isso agrega. Sim. Eu prefiro ver isso, então, saiu do assalto, traz alguma coisa que agregue, que faz a gente criar uma conexão com aquele personagem, que talvez até não apareça tanto, isso eu achei, assim, fundamental. E pensando agora que a gente tá papiando aí sobre esse triângulo amoroso, de repente até é interessante, porque se você for pensar, o relacionamento da Estocolmo com Denver nasceu tóxico, né, até o nome que ela herdou, né, de síndrome de Estocolmo, que é aquela paixão que se tem quando você, pelo sequestrador, então nasceu de uma forma tão nociva, será que de fato eles deveriam ficar juntos? É saudável isso? Aí de repente surge aí a Manila pra ser uma relação saudável com ele. Isso aí vai ser interessante da gente ver, porque agora focando um pouco aqui na Estocolmo, cara, o pau torando lá, o pau quebrando e a mulher lá tendo uma crise lá existencial, se drogando e o Helsinki lá fudidasso precisando de ajuda e ela voadona lá toda caraca, que doideira, mas eu, pelo menos eu enxerguei dessa forma, eu acredito que depois que ela meio que atirou no Arturo, ela falou assim, porra, se der errado aqui, quem vai cuidar do meu filho? porque o Denver também tá aqui, não é? Então, isso pra mim não foi tanto. Não, não pesou tanto. Me desculpa, mas o Arturo cuidado filho, eu preferia uma família do tipo qualquer que o Arturo, sinceramente. E ele, cara, o cara é escroto demais. Aí eu fico pensando, ela, Raquel, com filhos, entrar num assalto como aquele, isso pra mim sim é burrice. Mas eu tava pensando no sentido de que, por exemplo, o Arturo, apesar dele ser um puta de um escroto, o cara ainda é o pai biológico. Ele, assim, entre aspas, poderia ainda vir a, sei lá, pagar uma pensão de alguma forma, cuidar, né? Nem que seja financeiramente, mas ele ainda seria o pai biológico. Então, eu acho que ela deve ter pensado nisso. Ela deve ter pensado nisso. Foi o ódio pelo Arturo que falou mais alto. É, eu concordo. Eu acho que, no caso dela, também teve o, a culpa, né? Porque, assim, no primeiro assalto, vocês me corrijam se eu estiver viajando, gente, mas eu não lembro dela. Ela, acho que ela não chegou a atirar em ninguém, né? Ou, pelo menos, não ferir ninguém, assim, de um jeito tão sério. Porque ela tava ali numa posição de refém. Depois, ela foge com eles e tal. Mas eu, esse foi o primeiro assalto mesmo dela na posição de atracadora. Então, eu acho que quando ela atira no Arturo, é quando o negócio fica sério. E aí, ela percebe. Eu atirei em alguém e, possivelmente, matei essa pessoa. O Arturo, provavelmente, merecia. É sim, né? Porque a gente não aguenta mais esse homem. Pelo amor de Deus, Netflix. Netflix. Mas, eu acho que pra personagem, assim, acho que até faz sentido, né? Ela ter essa crise. Porque é um momento em que ela nunca tinha feito isso. Tanto que aí, o Helsinki depois até fala, né? Ah, eu conheço esse olhar. É o olhar do primeiro morto. E isso ajuda zero ela, né? Porque aí, ela meio que reforça a ideia dela de que o Arturo realmente morreu. E, provavelmente, ela só vai sair desse transe, acho, quando alguém aparecer lá, sair uma notícia de que o Arturo tá vivo. O que acho que vai ser difícil, né? Porque o Tamayo falou que eles iam, ah, vamos falar que morreu, que eles são assassinos. Ai, gente, eu tô muito curiosa pra ver. Porque, gente, enquanto ela tá nesse surto, não vai se resolver a situação dela com o Denver, né? É, e não vai nem ajudar a equipe no roubo, né? Propriamente disso. Pode ser um obstáculo pra eles, pode ser um peso ali que vai acabar atrapalhando tudo no andamento do roubo ali em si, né? Mas também é aquilo, né? Pode ser uma coisa interessante aí pra gente poder ver depois. Mas a gente sabe que o Tamayo, ele tá de qualquer forma querendo sair por cima e virar a mesa ali, colocando todos ali dentro ali com os culpados, os salafrares e tal, não só assaltantes, né? Tá querendo jogar com tudo pra cima deles, né? Querendo virar tudo pra cima deles. Eu acho que na parte 5, até agora, apareceu muito pouco o Ángel. Ángel, né? Que era o inspetor, inspetor não, que trabalhava com a inspetora Raquel. Ele é o que pondera, ele é uma peça importante. Eu acho que ele é uma peça importante, porque eu acho que ele tá, ele tá vendo as ações do Tamayo e ele não concorda. eu acho que uma hora ele vai tentar assumir o controle das coisas, porque a situação vai ficar insustentável. Eu acho que ele vai interferir de alguma forma que vai ser decisiva na reta final. Porque ele aparece pouco, mas ele sempre aparece ali desaprovando as ações do Tamayo e do exército. Então, eu acho que ele não vai deixar por isso. E ele foi apaixonado pela Raquel, né? Então, eu acho que ainda tem um sentimento ali no fundo. Crush eterno. Sim, ainda rola um crush ali ainda, cara. A gente viu que ele é meio que ali um ponto ali firme ainda dentro daquela corporação ali que, sei lá, não é, ele não é corrupto, né? Diríamos assim, né? Pelo menos eu não enxergo ele como o policial corrupto. Não. Então, aí, isso pode vir a, sei lá, dar algum benefício para a equipe do professor depois, no futuro próximo aí. Talvez, né? Por conta desse crush aí com a Raquel. Mas, a gente viu que ele em alguns pontos ali ele ponderou, ele questionou com o Tamayo. Cara, o Tamayo, se for deixar por conta dele, cara, eu acho que o cara caga tudo em 10 minutos. Tem um momento que ele pede o auxílio do Anhel, né? Fala, ó, então tá bom, então, né? Vê aí, o que você acha é o que eu devo fazer, né? Até o momento em que o professor enquadra ele, que aí ele fala, não, realmente, isso aqui, eu não posso ir contra isso. E aí ele impede aquele segundo ataque que tava chegando lá, que é o que realmente, se tivesse sido finalizado, eu acho que dificultaria muito as coisas e acabaria a série ali. Com um resultado não positivo pra galera do professor lá. mas a gente viu que ainda tem alguma coisa daquele lado ali, meio que um contraponto, né? Nessa parte aí da polícia ali, que ainda pode render também alguma coisa boa lá no final, né? O fight do Bogotá com o Gandia, eu achei fenomenal. É Bogotá, não é? É. Nossa, que maneiro, eu gostei muito da tensão, dele deixando, não, foi totalmente assim, pipoca, deixou assim, chique, tava ótimo, aí pena, né, que chegaram pra parar a briguinha, mas tava excelente, um dos melhores momentos, sem dúvida, de 50 anos. Inclusive, eu tava achando que o Bogotá que ia vingar a Nairobi. Sim, sim. Eu falei, agora vai. Aí deixaram o cara sobreviver, mas tudo bem. Ah, porque foi de lavar a alma, né? Foi de lavar a alma. Seu fascista. pá, pá, pá. Nossa, aham, as falas foram muito legais, ele falou várias coisas assim, nossa, impactante. Ai, gente, eu vou puxar aqui, vou deixar até a dica pra vocês e pra quem tá ouvindo, tem um documentário na Netflix que eles soltaram junto com essa parte 5, que chama La Casa de Papel de Tóquio a Berlim, que são os, é os bastidores dessa primeira leva de episódios da parte 5. e é muito legal porque eles mostram várias coisas, né, por cenas, e eles mostram essa cena do Bogotá e do Gandia, o ator que faz o Bogotá, ele foi boxeador profissional, aí tem umas cenas dele ali ensinando o ator que faz o Gandia a lutar, é muito bacana, é muito legal, acho que pra quem gosta de ver essas coisas de bastidores de filme de série, eu recomendo. Tem umas curiosidades bem interessantes. e eles têm bastante material, não é, relacionado à La Casa de Papel, quando soltaram, eu acho que a parte 4, se não me engano, eles também liberaram um documentário que falava um pouco, eu acho que ainda era pré-pandemia, o documentário, então tinha aquela coisa de interação dos atores, as atrizes com os fãs, eles chegavam num lugar pra gravar, de repente que ele enchia assim, da porra que eles tinham que saí do lugar que não conseguiam gravar de tanto fã que tinha lá, querendo tirar foto, querendo interagir com eles, então assim, eles estarem liberando essas partes da série com esses documentários aí que complementam, né, pra quem gosta de assistir, isso é muito bom, cara, é uma dica aí, ótima, pra você estar por dentro, pegar mais conteúdo, ver making of, essas coisas todas, né, super, super legal, agora, os ladrões somos os verdadeiros libertadores, e se algum dia tivermos que pagar um preço por isso, nós pagamos, muito bem galera, chegamos ao momento aqui dos nossos balões, momento que a gente dá as notas aqui, vamos dar nota pra essa parte 5 aí, de 0 a 5 balões, Thalita? Eu vou dar 4, que eu acho que, apesar de eu ter falado, feito várias ponderações, né, comentado algumas coisas que eu não gostei tanto, eu acho que assim, a série atingiu um marco, tá num nível elevado, sim, ela entrega o principal que é entretenimento, então acho que 4 é de bom tamanho, e eu espero que o restante eu consiga dar um 5 pra fechar com chave de ouro. E agora, Bia, de 0 a 5 balões? Eu vou votar aqui junto com a Thalita, 4, acho que tá, é uma nota perfeita, eu acho que foi muito forte essa leva de episódios, eu, pra mim, acho que foi a melhor até agora, entre as partes produzidas pela Netflix, gostei muito, e realmente eu voltei a ficar animada pra acompanhar o resto da série, então, estamos de parabéns, Netflix, obrigada, estamos aí aguardando ansiosamente o dia 3 de dezembro. Aguardando, né, ansiosos aqui, isso aí, tô com vocês, meninas, nota 4, porque eu achei que esse ritmo dessa parte 5 aí foi frenético, vou falar aqui de novo, tiro porrada e bomba, gostei demais, então, tá aí, nota 4, fenomenal. Momento TCC Muito bem, galera, chegamos aqui ao nosso momento TCC, do Papo Nerd, momento Jabá, onde a galera deixa aí as redes sociais, deixa o endereço, a caixa postal, o Pix, deixa o que quiser aí pra galera. Primeiro, eu quero agradecer o convite, Thiago, prazer, Beatriz, foi um prazer aí bater esse papo com vocês, falar que vocês podem conhecer o Fórum Nerd, lá no Instagram é arroba fórum nerd, no Twitter é arroba nerd, onde é lá em fórum, também tem o nosso site onde a gente posta críticas, textos sobre vários assuntos, séries de heróis, séries de diversas, filmes, que é o fórumnerd.com, acento agudo no O, e a gente também tem um podcast que é o Não é uma cópia, que também está disponível nas principais plataformas de streaming, o meu Instagram pessoal é o arroba talita com TH S Amaral e o Twitter é o mesmo, e espero que vocês tenham curtido aí, eu adorei, foi sensacional, e eu estou fã agora do Papo Nerd, eu já estava ouvindo o podcast, eu já tinha te falado, e foi muito divertido, valeu muito. Foi um prazer estar aqui de novo, é sempre muito bom estar aqui no Papo Nerd, obrigada Thalita, obrigada Thiago, obrigada a vocês que estão nos ouvindo, vocês me encontram no meu Instagram e no Twitter, arroba bianderlianamêndola, e eu sou editora do Omelete, e vocês podem entrar lá para ver várias notícias, artigos, críticas, análises, tudo sobre cultura pop, vai lá que tem um conteúdo muito bom, feito por uma equipe maravilhosa. É isso aí galera, vamos finalizando aqui mais um podcast do Papo Nerd, episódio 62, conversamos sobre essa ousada parte 5 de La Casa de Papel, ficamos então cada vez mais ansiosos para o desfecho de toda essa trama e cada vez mais envolvente. Temos também um episódio de La Casa de Papel, se você rolar no seu feed lá para baixo, vai encontrar onde a gente fala um pouco da parte anterior, até antes da parte 5, então fique à vontade para voltar lá, ouvir se quiser, e muito obrigado a você que nos ouviu até agora, obrigado a essa banca aqui maravilhosa, meninas, muito, muito obrigado, Thalita, vai voltar mais vezes aqui, muito obrigado, estamos juntos aí, Fórum Nerd, estamos juntos, Bia, mais uma vez atendeu ao chamado do Papo Nerd, brigadão, estamos juntos sempre aí, e já vou deixar essa turminha aqui, pré-formada aqui para a gente falar de La Casa de Papel quando encerrar tudo, combinado galera, né? Opa, combinadíssimo, estamos juntos, fechado então. É isso, você aí que está ouvindo, aproveite para curtir esse episódio, compartilhar para todos os seus amigos, e siga também o Papo Nerd e toda essa galera aqui presente, as redes sociais estarão linkadas aí no post. Para dúvidas, comentários, críticas e sugestões, mandem um e-mail para papointernerd arroba gmail.com E eu sou o Thiago Moura TM, quem quiser falar comigo, estou lá no Twitter, no Instagram, até mais e obrigado pelos peixes. Muito bem, todo mundo se ouvindo aí? Sim. Beleza, então vamos dar continuidade aqui no Papo. Combinado, combinado. Se eu fizer cagada aí, a gente vai se assinar. Não, depois tem, como é que falar, tem edição ainda. Thiago, dá cinco minutinhos para pensar numa frase e eu esqueci. Exatamente, essa frase aí que foi uma surpresa. Podia falar spoiler, eu esqueci de pensar isso. Não, eu tenho, eu coloco um avisozinho de spoiler lá antes de começar, entendeu? Então assim, está liberado, pode falar. Depois que eu falei, eu falei, isso coisa era. Pode, pode sentar o bambu no spoiler. Eles não têm vergonha de matar ninguém, né? Mataram ali o Berlim, mataram o Denver. Depois da Nairoca. O Denver não, o Denver não, o pai do Denver, oh meu Deus, esqueci o nome dele. O Moscou. Mas, outra coisa que eu acho que pode, pode vir a, sei lá, acabar de uma forma, não, peraí, cara, não é isso, eu ia falar outra coisa aqui, já me perdi já também. Um minutinho, só porque meus gatos estão brigando, eu acho que vai vazar. Um minutinho, não precisa saber. Tudo que gatos, dá erva do gato para eles aí, para eles ficarem de boas. A gente não vai, a gente vai dar as notas ou a gente não dá a nota? Boa ideia. Bater uma salva de palmas aqui para o profissional. Muito bem, galera, chegamos aqui os, o, o, nossa, bolei todo. É, fazer o que, né, cara? A gente não, a gente não tem verbo ainda para pagar o Zoom Premium. Eu acho. Valeu. Este podcast foi postado por Tiago Moro e Temer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí